Bom dia pessoal, tudo bom? Eu sou o Guilherme Grianne Orquidófilo e hoje eu vou falar para vocês como fazer dendróbio nobile florescer. É isso mesmo, o famosinho olho de boneca, tá bom? Então venha comigo que vocês vão se surpreender com essas dicas. E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu vou dar uma dica muito especial para vocês de como fazer florescer o dendróbio nobile, tá? Como que essa planta funciona? Essa planta aqui é uma que necessita, necessita de um estresse hídrico para florescer. O que significa isso? O estresse hídrico só especificamente para a dendróbio nobile, tá? Nos meses de abril, maio até junho para de estar com água nela 100%, 100%, zero água. Só água da chuva e olha lá, tá? Por quê? O sistema radicular dessa planta vai entender que ela está passando por um estresse, ela vai perder as folhas, tá pessoal? Isso é extremamente normal, ela perder as folhas e depois que ela perder as folhas, ela vai começar a soltar as pontas de brotação. Se você não tirar o estresse hídrico dela, se você deixar ele assim, ela vai florescer, vai encher de flor. E se você continuar regando normalmente, em vez de flor, ela vai dar os cakes, famoso cake. O que é o cake? O cake é uma mudinha, tá? Vou exemplificar aqui nessa dendróbio que tem aqui. Mas fazendo isso aí é certeiro, certeiro que vai dar flor. Faz um estresse hídrico até agosto, mais ou menos, que é a época de floração dela, sem água, zero água, tá? Só água da chuva e olha lá. Ah, mas não tem como eu não regar ela, porque ela está junto com minhas orquídeas, que é o caso da minha ali, ó. Olha lá, está junto das minhas plantas aqui no cantinho, aqui ó. Mas o que que eu faço? Eu evito de tacar água. Respinga alguma coisa? Respinga, mas muito pouquinho, tá? Então eu espero que vocês curtam aí, façam isso. Vocês vão ver teu dendróbio bombar, mas ó, só dendróbio nobile, tá bom? Não faça estresse hídrico em cateleia, que isso aí não cola, tá? Não dá certo. É estresse hídrico em cateleia, só vai desidratar ela e é perigoso, beleza? Eu vou virar a câmera e vou dar um exemplo pra vocês aí. E aí, pessoal, dendróbio nobile florido, ó. Só esse, só essa hasteazinha aqui, ó, só esse bulbinho aqui, tá com cinco flor, melhor, é, quatro flor, mas já caiu, que eu tirei, mas tá com quatro flor, tá? O que que eu fiz nele? Estresse hídrico, é o que eu acabei de falar, tá? O que que é o cake? O cake é isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra tirar um mais facinho aqui. Ó, o cake é isso aqui, ó. A planta, ela não floresceu desse lado, por quê? Porque aqui pegou mais água. Em vez dela soltar a floração, ela solta o cake, tá? Aqui, ó, um cake, ó. Na onde poderia vir a floração, que é aqui, ó, ela veio o cake. Se chama cake, isso, tá? O que que ela faz, ó? Tá vendo, ó? Aqui em cima, tá vendo os botões? Se eu tivesse, é, regado bastante essa planta, no lugar onde tá vindo esses botões aqui, ó, no lugar onde tá vindo esses botões aqui, estaria vindo uma mudinha, tá? Aí seria um cake. Aí depois que essa muda soltar a raiz, tiver com bastante raiz, aí você consegue pegar, destacar ela, é só virar ela que ela sai, tá vendo? Aí é só virar ela que ela sai, torcer assim, ó, ela sai. Aí você pode plantar ela em outro lugar, tá? Mas lembrando de novo, o estresse hídrico só no Dendrobnobili. Como que eu sei? Dendrobnobili é o famoso olho de boneca. Ele é sempre desse formato, é só muda a cor, tá? Tem uns que é branquinho e roxo assim, tem uns que é amarelo, tem uns que são vermelho, tem uns que são rosa escuro, mas sempre é nesse formatinho, tá, pessoal? Fazendo isso aí, não tem erro, beleza? E se você gostou dessa dica, desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se foi útil pra você, deixa seu like aí, tá bom? Compartilhe pra mais pessoas descobrir como que funciona o Dendrob, fechou? Grande abraço, até mais!